Olá, acabei de dispensar o correio aqui, recebi minha caixa, tá aqui, né, depois de dois meses ela chegou, paguei 500 reais nela, tô ansioso, está pesada, provavelmente tem um iPhone, tem alguma coisa aqui dentro, show de bola, vamos lá, né, vou dar um pause aqui, já volto com mais, com mais aí pra que for abrir ela. Peraí, vou entrar pra dentro aqui, gente, voltei, olha, show de baixa, meu Deus do céu, olha o tamanho dela, é grande, o que que deve ter dentro dela, vou até abrir ela aqui, é uma faca, ansioso, umas caixas aí que o povo tá abrindo, não tem nem colante, né, meu Deus do céu, olha, caixa do bobo, kkk, caixa do bobo, não entendi essa não, o que será? Ah, será, meu Deus do céu, olha, uma caixinha bonita, um saco de papel, será que tem alguma coisa dentro? Não sei não, hum, nossa, nossa, é, o iPhone mingou, tá bom, só não entendi esse bobo aqui, por que bobo será? Só porque eu paguei 500 reais na caixa? Eita, caixa do bobo, aí brilhou, hein?